Quando eu comecei logo aqui no YouTube, eu acreditava que para o meu canal bombar, quando eu postasse logo um vídeo de imediato, teria que ter várias visualizações, centenas, milhares. Depois de um certo tempo eu fui observando que não, que na verdade eu preciso fazer vídeos com temas relevantes que as pessoas busquem ao longo do tempo. Como assim? Por exemplo, eu posto vídeos aqui no meu canal e de imediato eu tenho 100 visualizações, 200 no primeiro dia, no segundo dia. E só depois de um longo tempo, por exemplo meses, é que ele vai tendo buscas, as pessoas vão pesquisando aquele tema e vão encontrando. Então isso me tranquilizou mais, porque quando eu iniciei aqui o meu canal, eu achava o seguinte, postei um vídeo agora, tem que ter logo aqui mil, duas mil, três mil, quatro mil visualizações. E não é assim que funciona. É bom quando tem isso, lógico, quando você tem um canal grande, obviamente você vai ter muitas visualizações logo de imediato. Mas se você tem um canal pequeno, não se preocupe, de imediato só quem vai receber a notificação são os três inscritos e depois você tem que criar títulos, ou melhor, o seu vídeo tem que ter um título em que as pessoas possam te procurar, possam buscar a informação que você postou. Então, se você tem um canal pequeno, pense nisso. Não se preocupe de imediato com as visualizações que chegam no teu canal no dia que você postou o vídeo. Se preocupe a longo prazo. As pessoas que vão te procurar, faça títulos, faça capa, thumbnails que chamem a atenção. É isso que interessa aqui na plataforma, principalmente canais pequenos. Olá, se você não me conhece, eu sou o Manoel Júnior, dono do canal aqui Dex Complicando X e sempre trago experiências, compartilho informações, conhecimentos com vocês sobre a plataforma, sobre o YouTube, dicas. Eu trago informações que possam te ajudar, que possam te auxiliar. Então, se você ainda não me conhece, aproveita, se inscreve aqui, me conheça um pouco mais, ativa o sininho. Eu tenho uma playlist aqui falando como monetizar o meu canal mais rápido, com várias dicas para você. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é mais uma experiência pessoal. Como eu falei no início do vídeo, durante muito tempo eu ficava muito preocupado ao postar um vídeo aqui que não tinha muitas visualizações. Hoje eu já percebo uma coisa interessante. Naquele período que eu postei, no momento, o meu vídeo não teve realmente muitas views, ou seja, não chegaram muitas pessoas. Mas hoje eu percebo que aqueles vídeos que não tiveram visualizações lá no passado, hoje estão tendo, porque eu coloquei títulos que as pessoas pesquisam. Eu trouxe um conteúdo relevante para a minha comunidade. Não somente para a minha comunidade em si, para as pessoas que estão inscritas no meu canal, mas para a comunidade geral que tem interesse aqui nos assuntos relacionados ao YouTube. Então você precisa pensar também dessa maneira. Pense desse jeito. Pense em títulos, em conteúdos que as pessoas possam pesquisar e que não esgotará com o passar do tempo. Conteúdos que continuarão sendo relevantes, independente da época do ano que você postou. E infelizmente, muitas vezes, a gente não tem essa visão ampla, nessa perspectiva de postagem de vídeos de conteúdos. Por exemplo, eu postei um vídeo aqui tem mais ou menos uns dois meses, que é como preencher o formulário de informação fiscal aqui do YouTube. Esse vídeo continua tendo visualizações todos os dias. Por quê? Porque é um assunto que as pessoas vão precisar sempre, vão ter canais sendo monetizados. E assim, a maneira de preencher o formulário fiscal continuará sendo o mesmo. E se caso houver alguma mudança, obviamente, eu vou fazer um novo vídeo informando qual foi a mudança que nós tivemos ali para preencher aquele formulário. Entende? Então assim, o vídeo que eu fiz, como preencher o formulário de informação fiscal, ele vai servir aí por anos, entendeu? E vai ter pesquisas, vai ter buscas. E quanto mais você vai tendo visualizações, curtidas, interações, o YouTube vai recomendando para mais pessoas. Então é um vídeo que vai dar uma receita aí por muito tempo. Por um tempo muito longo. Então pense dessa forma. Não se preocupe de imediato com as visualizações que você tem agora ao postar esse vídeo. Se preocupe a longo prazo. Então pense nisso e eu tenho certeza que você vai se sentir mais confortável assim. Tá bom? Porque eu sei, gente, que não é legal quando você posta um vídeo logo aqui você ter poucas visualizações. Porque quando a gente posta um vídeo aqui, pelo menos eu sou assim. Não sei se você é. Comenta aqui embaixo se você é assim também. Você volta a cada segunda, a cada minuto, para ver se aquele vídeo já teve várias visualizações, quantos comentários teve. E quando não corresponde à sua expectativa de ter muitos comentários, muitas visualizações, você fica um pouco triste. Mas o vídeo de hoje é justamente para te conformar. Não fique triste. Pense que a longo prazo o seu vídeo pode ter muitas visualizações, pode bombar a qualquer momento. Tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, desse vídeo de hoje. Foi um vídeo a mais para compartilhar a minha experiência com vocês. Acredito que vocês também passam por isso. Então se você passa por isso, comenta aqui embaixo. Me conta se quando você posta um vídeo também você fica nessa expectativa. Se você vai ver se ganhou novos inscritos ou não, ou perdeu inscritos. Porque tem vídeos que a gente posta aqui que a gente perde inscritos. E assim, é uma dorzinha no coração, né? Mas continuamos firmes e fortes aqui na batalha, porque somos guerreiros. E com certeza vamos crescer muito aqui no YouTube. E se você é novo aqui, aproveita, se inscreve e me chama no Instagram. Não deixa de me chamar lá. Arroba Dex Complicando X. O canal que descomplica a sua vida. Tá bom? Então me chama lá no Insta, que eu quero te ajudar a passar dicas essenciais para você crescer aqui na plataforma. Um abraço especial. Te espero aqui na próxima aula, na próxima dica do canal Dex Complicando X. Tchau, tchau. Vou pesquisar mais temas para trazer aqui para vocês no próximo vídeo. Tchau.